Gente do céu, o tal do ciúme, a mulher é braba e com razão, a coisa fica feia. O homem saiu, né? Falou, vou dar um rolê, vou pegar uma nega nova, vou dar uma diferenciada. Arroz com feijão enjoa, ele foi em busca de uma misturinha. Totalmente errado, né? Foi em busca da misturinha. Beleza? A mulher ficou sabendo, meu amigo. A mulher ficou sabendo e falou, opa, vou pegar e não pulo. E a mulher foi pra cima. E encontrou o marido com outra mulher e cravou-lhe uma faca no peito do homem e chegou a quebrar a ponta da daga. Vamos ver a matéria completa agora e que sirva de lição, hein? Homem que quer ser garanhão aí, ó, pode acabar mal. A ambulância do Ciate que chega ao pronto-socorro do Hospital Municipal traz a vítima. Alex Roque Krever, de 39 anos, foi ferido com uma facada no peito. Rapidamente, ele é encaminhado para o atendimento médico. O caso aconteceu na rua Nivaldo do Amaral, bairro Morumbi. De acordo com os socorristas, o homem foi esfaqueado pela esposa após um desentendimento. Ela teria chegado em casa e encontrado Alex com outra mulher na própria residência. Foi aí que pegou uma faca e atingiu o marido. O golpe foi forte, já que chegou a quebrar a ponta da arma. Para a sorte da vítima, segundo o Ciate, a faca teria cravado no osso do peito. Agora, o ferimento será avaliado pelos médicos. Já a esposa de 37 anos vai responder por tentativa de homicídio. Ela foi presa pela polícia militar e a faca apreendida. As duas acabaram na delegacia da polícia civil. Gente, jacaré marcou toca, virou bolsa de madame. Para com essas conversas. Pode dar problema, tá aí a situação, ó. A mulher quebrou a ponta da daga no peito do peão. Quer dar uma de garanhão? Não há problema. Acho que com essa agora, o rapazinho aí vai aprender, viu? Credo.